Hora de sorteio aqui no Jornal da Alterosa. Você já pode garantir o seu lugar e de mais uma pessoa em um dos carnavais mais animados de Minas. Ligue agora para 32090988, código 31, e concorra para os ingressos para o bloco prêmio, que dá direito à entrada nos cinco dias do Carnaval de Abaeté. Já estão confirmados os shows de Aline Rosa, Henrique Juliano, Wesley Safadão e Kit Luzal. Não fique fora dessa. Ligue agora e concorra um par de ingressos. 32090988, código 31, e daqui a pouquinho a nossa produção entra em contato com os ganhadores. Boa sorte. O gás de cozinha ficou mais barato em Belo Horizonte em relação ao final do ano passado, de acordo com o levantamento do PROCON da Assembleia. Mesmo assim, gente, o preço ainda pode variar muito de uma região para a outra. Confira. Ao acender a chama, muito cuidado para não queimar dinheiro. É o que a dona Rosângela sabe muito bem. Se ocorrer tudo dentro do planejado, ela gasta um botijão de gás a cada dois meses. Mas para isso, tem que economizar. Eu pesquiso, faço muita coisa, mas eu quero uma economia, assim, de o gás, ele render. Segundo a pesquisa feita pelo PROCON da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, o preço do gás de cozinha de 13 quilos pode custar de 45 a 70 reais, dependendo da região da capital em que é vendido. Uma diferença de quase 56%. O cilindro de 45 quilos varia de 195 reais a 298, quase 53% de diferença. O Anderson tem um depósito na região do Concórdia em Belo Horizonte e explica que a diferença de preços varia de acordo com a região por conta dos gastos a mais que são repassados pelas distribuidoras. A gente tem mais complicações para entregar, tem o fator trânsito, tem todos esses fatores. Então a gente, aqui na nossa região, tem um preço mais elevado que a região, por exemplo, a região norte e a região metropolitana de Belo Horizonte. A pesquisa também identificou que o preço do gás de 13 quilos teve queda de 0,81% em relação ao mesmo levantamento feito em dezembro do ano passado. A maior redução é aqui na região da Pampulha, com queda de 7,58%. Uns estão com preço mais baixo do que o outro pelo fato de... do comércio estar muito ruim. O pessoal às vezes vende a mercadoria até fora do preço. Tudo isso para não perder o cliente? Tudo isso para não perder o cliente. Mas a melhor dica ainda é a mesma. Pesquisar, eu costumo fazer a pesquisa antes de comprar. Precisar e ver onde que a gente vai ganhar. É isso aí. Olha, eu volto daqui a pouco com a caminhada pela luta contra a rancenese. É só um tempinho para eu tomar uma água, não sai daí.